O que ele falou, quer dizer, eu não defendo sustentabilidade, eu defendo como qualquer negócio, a questão, o negócio tem que dar resultado. Só de eu cumprimentar um pouco o que ele falou, quer dizer, além do pai da mulher clara, que é estudante de cinema, a minha vida para trás eu tinha uma empresa de gestão de e-commerce, onde a gente tinha a plataforma e nós gerenciamos lojas online e vendimos a plataforma. Uma preocupação que eu sempre tinha era dizer ao lojista, ou que chegava até nós querendo montar uma loja, dizer assim, o negócio é difícil, gente. Não vem querendo achar que vai botar um produto, um botão comprar e ganhar dinheiro, que não é o caso. E aí quando me surgiu esse tema, quer dizer, esse tema foi me entregue, você quer falar sobre lucratividade? Falei, tá bom, eu falo, se eu puder falar que não é lucrativo, eu topo. Aí a Vivenda falou, ok, pode falar. E é isso que eu quero dizer para vocês, não quero assustar, mas assim, eu quero mostrar um pouco da experiência que a gente tem hoje. Então, voltando, eu tinha empresa que gerenciava o zoológio e há um ano e pouco atrás eu me desliguei da empresa e hoje eu assumi uma, é um ano que eu assumi a operação online de uma empresa de perfumes e cosméticos. E aí estou sentindo exatamente na pele o que é não ter lucratividade. Ou melhor, o que é trabalhar com a dificuldade de ter lucratividade. Antes de mais nada, deixa eu só fazer uma visão aqui. Quem é dono ou trabalha no e-commerce com menos de um ano, ou está para lançar o menos de um ano? Só para eu entender um pouco. Ah, bastante. De um a cinco anos. Mais de cinco anos. Caramba, então está bom hoje aqui. Mais de cinco anos deve estar lucrando já. De menos de um ano está duro. De um a cinco está vendo luz no final do túnel. Mas vamos lá. Deixa eu ver se funciona aqui. Opa, esse texto aqui eu peguei num site que vende serviço de internet. Desculpe se alguém reconheceu o texto do seu próprio site, tá? Mas eu achei legal para poder pontuar. O site abriu assim, cinco motivos para investir em um e-commerce. Baixo investimento. Nem tanto, gente. Nem tanto. Seu cliente é nacional e não mais regional. Pode ser legal pela capilaridade. Mas caramba, vou entregar um produto lá no Acre. E se tiver que fazer a reversa? Já foi para o saco o meu dinheiro. Comodidade. A loja nunca fecha. Trabalha de segunda a segunda, 24 horas. Ok, eu também trabalho de segunda a segunda. Eu e toda a equipe. Quem aqui nunca acordou de madrugada, no sábado, assustado, abriu o iPad, o computador foi ver lá no GA o que está acontecendo com a loja. Eu tenho um meu CEO, meu diretor de TI, ele me colocou no meu celular chegar um SMS toda vez que o servidor dá pau. Então imagina a loucura que é quando tem problema. Plim, 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 plim. A fidelização é grande, se o cliente for bem atendido, votará sempre. Ok, pode ser. Mas se o teu preço não for competitivo, babau. Já foi o teu cliente embora. Baixe o custo de manutenção. Deve ser legal. Poxa, então eu vou investir, vou ganhar dinheiro com o e-commerce. Só que não. Não é bem assim, gente. Não é bem assim que a banda toca. Ganhar dinheiro com o e-commerce, sim, claro. Mas não é assim, gente. Não pense. Quem levantou a mão que está planejando menos de um ano, saiba que você vai camelar durante no mínimo uns cinco anos aí. Talvez menos, porque a gente está entrando num processo mais maduro do consumidor. Quem assistiu a palestra do Jack London, que é na postulada do lado, e aí um parênteses, o cara foi o... Eu assisti a primeira palestra dele, em 96, sobre a BookNet. Por causa dele que eu resolvi vir para esse meio de e-commerce. Lá era muito difícil. E aqui, nem se fala agora. Mas vamos lá. Eu fiz alguns pontos do que a gente pode imaginar. Fazer primeiro um cenário. Varejo, a conta quase nunca fecha. E quase mesmo. Porque é lógico que fecha em alguns casos, porque senão não estaríamos aqui. A Cefa já tem... Vai fazer dez anos e é óbvio que o nosso botonline já é vermelho. Mas ela quase nunca fecha. Porque o primeiro ponto você tem que fazer o seguinte. Você compra em R$ 30,690 e vende em seis vezes, doze vezes. Então, seu capital de giro, seu fluxo de caixa já não comporta. Tem um tempinho ali, tem que correr. As margens são apertadas. Isso são mesmo, gente. Quem aqui, depende do segmento que está, a margem é apertada. Se você trabalha com o teu e-commerce, olhando para a margem, você tem que fazer isso. Quem não olha para a margem, esquece o e-commerce. Você vai viver em estresse o dia inteiro. Porque a margem é muito apertada. Qualquer coisa que você dá um passo, aperta mais a margem. Quer dizer, você vai contratar um serviço de marketing que trabalha com CPA, por exemplo. Ok, coma um pouquinho da margem. Dá um desconto, coma um pouquinho da margem. Como você vê, amassou toda. O profissional é com experiência de vale ouro. E vale mesmo, gente. A gente está num mercado que tem menos de dez anos. Não deu tempo de formar o profissional ainda. Não tem escola ainda que faz isso. Tem centenas de milhares de cursos, mas ainda não dá para trazer. Não dá para dizer que o cara sai de lá pronto para gerenciar o e-commerce. Você tem que aprender na prática. Errando. Eu costumo dizer que o e-commerce não é planejamento, é testamento. Você testa, 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 testa até acertar. Então, quando você encontra um profissional que tem experiência, obviamente ele é caro. Lei de oferta e procura. Então, já começa a queimar um pouco a tua rentabilidade. Trazer público qualificado está mais difícil. Aquele cara que converte. E está difícil mesmo, gente. Quem aqui investe, sabe. O cara entra, entope a tua loja. A tua taxa de, às vezes, taxa de rejeição aumenta. Ou cai até mesmo. Mas lá no final, a linha que faz a conversão não consegue. Isso é difícil conseguir trazer o cara que queira realmente converter. E aí você tem um trabalho, um problema assim. Não sou contra a agência. Eu já trabalhei em agência. Mas, assim, tem muita gente que diz assim, ó, venha pra cá que você vai ter um volume gigante de visita. Ok, lógico que vai, é fácil. A tocha de dinheiro no CPC que vai vir muita gente. Agora, esse cara vai entrar, vai comprar? Difícil, né. Nosso sócio não ajuda em nada. Sabe o nosso sócio? A gente é uma sócia, né, de Itaia Vermelho. Mora lá em Brasília, sabe. Cabelo pra cima, assim. Ela arrebenta a gente no varejo e e-commerce. Pra você ter ideia, quem aqui é do Paraná? Varejista do Paraná, né? Vocês sofreram com a mudança da ST? Ah, vocês ali, tudo bem? Sofreram com a mudança da ST e eu sofri. Em dia 1º de janeiro, o governador, que nem é meu, porque eu nem sou de lá e não votei nele, mas ele mudou na tabela de imposto. Eu pagava 1x% na saída do produto e passei a pagar 5x na entrada do produto. Então, o meu capital de janeiro foi pro saco. Acabou. Fiquei 6 meses trabalhando muito no negativo. O que aconteceu? Tivemos que fazer a mudança de CD, né? Então, você tem que buscar... Tem um concorrente meu que tem um CD lá em Tocantins. Cadê o custo dele, né? De entrega, de manutenção de uma equipe lá fora. Então, a lucratividade começa a cair. E aí, gente, a gente já viu um filme que é muito cíclico. Estava falando com uma amiga minha agora mais cedo. Ela falou assim, mas eu já vi isso acontecer. A gente já viu. Quer dizer, o e-commerce, eu acho, que está passando por um ciclo muito parecido com o que a gente viveu na bolha do passado. Não que a gente esteja numa bolha, tá? Não é isso. O mercado está muito mais maduro, muito mais concreto. A gente sabe o que está fazendo, óbvio, né? Já tem 10 anos de experiência de internet, mais até. Mas aí você ainda consegue enxergar algumas coisas que são parecidas. Então, um ponto. Lógico, como qualquer negócio precisa de investimento inicial. Isso é óbvio. Isso aí, acho que está aqui meio redundante. Não tem... Pode até tirar esse slide, não faz sentido. Mas, assim, como estou falando de lucratividade, eu preciso investir. E na hora que eu invisto, obviamente, o exigiano demora para retornar. A gente tem outro detalhe, que existem players alavancados por investidores. no e-commerce. O investidor voltou o olho agora para o e-commerce. Tem uns dois ou três anos. Tem ninguém botando... Tem uns foguetes aí, né? Botando dinheiro forte no e-commerce. O que provoca isso, gente? Falando em lucratividade, você olhando para o teu concorrente. Se ele é um concorrente investido, ele está inflacionando no mercado. O custo de aquisição do cliente está indo lá para o céu. Porque o que ele tem que fazer? Como o investidor entrou... Desculpe, não sou contra investidores, não, tá? Sou a favor, inclusive. Mas ele não se preocupa com o tal do bot online lá, que a gente está falando aqui, que é lucratividade. Ele diz assim, toma lá e gasta dinheiro. Fico imaginando um conjunto de investidores jogando dinheiro na fogueira, sabe? Queimando, fazendo aquela fumaça toda. Isso acaba prejudicando. Porque você que está entrando no mercado, você não está investido, você acaba sentindo mais a dureza de trazer aquele consumidor e fazer ele converter. Então, você tem que olhar para o teu segmento e ver quem está no meu segmento e qual é a história desse cara. O que ele está fazendo? A cultura do na internet mais barato, porque os custos são mais baixos. Falando de cíclico, isso sempre foi lá atrás, na época da BookNet era assim, do Jack London, e hoje ainda é assim, pelo amor de Deus. Quem disse que o custo na internet é mais barato? A operação da Cefa online, eu tenho 50 funcionários. Uma loja física da Cefa, mas nós temos 5 lojas física, tem 6 funcionários. Óbvio, ok, eu vendo muito mais, óbvio. Mas os custos são muito mais altos também. Então, assim, onde é que entregar produto é barato? Onde é que fazer reversa é barato? Então, assim, não tem mais essa. Então, e isso aqui é o que aconteceu ano passado. Quer dizer, de novo, a gente continua vivendo essa mesma situação. E tem players que fecham no ano de dia. Eu, pelo menos, lembro de dois. Um há pouco tempo atrás e um há uns 3 anos atrás. Deve ter mais aí. É, tem mais que isso. Tem mais que isso, mas um grande player. Isso assusta, porque você... O que acontece com o consumidor? Ele desacredita, né? O cara, um dia ele comprou na loja. Dia seguinte, a gente vai entrar lá na loja para ver se... Na loja online. A gente vai ver como é que está as promoções. Tem uma tela assim, desculpa, fechamos a operação. Vamos honrar nosso compromisso, mas fechamos. Meu Deus do céu. Então, você vê um medo do consumidor, talvez, de que ele não se entregue. E, como eu falei, vimos esse filme antes. Isso aconteceu ano passado, na época da quebra da ponto com. Quem aqui viveu? Alguém aqui viveu a bolha? Ninguém? Ah, tá. Um, dois, só três. Eu vivi quatro ali. Eu vivi, eu explodi. Tinha uma empresa que ia ser investida. Não foi. Meu dinheiro foi pro saco. Então, assim, hoje acontece isso. Você vê muito player com investimento de fora sendo investido e... Alguns fecham, outros a conta não fecha. Não sei onde é que vai parar isso. Ele promete, 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 e às vezes não consegue entregar. Então, assim, muito cuidado nesse mercado. Não quero que ninguém que vai sair daqui vá pra rua agora, dizendo, vamos pra rua, né, sem violência. Não é isso. Não vamos brigar contra... Isso vale a pena. Vale a pena. Mas, muito cuidado. Muita, muita atenção. E aí, vamos contar um pouquinho como a gente faz. Óbvio, eu não vou abrir o cofre, não é isso, né, mas vou dar quatro highlights aqui do que a gente faz dentro de casa. Primeiro ponto, a gente decidiu ter equipe própria. Estrutura toda dentro da loja online. Quer dizer, a Cefa, como falei no início, ela passou uns oito anos com a parte estratégica de tecnologia terceirizada. Ela só cuidava da... A Cefa só cuidava da logística, do atendimento. E há um ano e pouco atrás, a gente internalizou ela. E foi muito bom, porque eu era da outra empresa, vim para dentro da Cefa, obviamente. Então, foi muito bom, porque a gente sentiu, eu, particularmente, senti uma capacidade de agir mais rápido. E por que a gente tem equipe própria? Porque varejo, como qualquer outro varejo, mas varejo online, precisa de velocidade. Você não pode, e eu brinco isso com muita agência, assim, vou fazer uma campanha, vou ligar para a agência, passar um briefing para fazer um banner. Então, o meu concorrente mudou a campanha, tem que mudar a minha. A agência, faça aí. Até a agência fazer, já foi. Nada contra a agência de novo, gente. Mas, assim, a melhor coisa que nós fizemos foi ter internalizado toda a estrutura, tecnologia inclusive, tecnologia proprietária, a gente tem dentro de casa. Então, eu tenho toda a ferramenta na mão, eu sou full service, eu não dependo de ninguém para fazer nada. Então, com isso, eu ganho muita agilidade de mudança ao longo do dia, enfim, do mês. Segundo ponto, aí que entra a dificuldade, quer dizer, não existe possibilidade possibilidade de nenhum varejo, nenhum diretor, coordenador, gerente, gestor de varejo, não ficar olhando diariamente para o ROI, para o custo da visita, para a margem, na taxa de conversão. Impossível. Se alguém aqui está comendo bolas, não está olhando diariamente, você não vai sair do lugar. Porque aqui é o que manda. Não importa se fazer uma campanha maravilhosa, um banner gigante maravilhoso, campanha em todos os portais e tal, se quando o cara entra na tua loja, não converte. Não adianta, gente. Não adianta. Por mais que a gente fale, ah, é branding, o cara vai se cadastrar, tem o time life velho dele, ok, tem, legal, bacana, é isso que a gente quer. Mas, cara, no e-commerce brasileiro hoje, o que importa é agora. Se o dinheiro não entrar agora, como é que você vai reinvestir ele? Então, lá na empresa, a gente passa o dia inteiro olhando para um painel, olhando cada taxazinha. a gente divide taxas de conversão por canal, a gente divide taxas de conversão por tipo de cliente, se ele é novo ou se ele é antigo, a gente divide taxas de conversão por categoria, a gente olha a margem de cada linha de produto, a gente olha o custo da visita, o meu time de mídia lá apanha todo dia, porque ele tem que manter o custo de visita abaixo, tem que ser mais barato trazer o consumidor o que vende. Então, se vocês não estão olhando para esses números, não sei se vocês vão conseguir andar muito para frente. reuniões mensais com fornecedores de produto, isso aqui é importante, muita gente acha que não se toca nisso, a Cefa já fazia isso antes de eu estar lá dentro, e agora a gente faz mais ainda, é marcado todo início de mês, passa uma semana inteira recebendo fornecedores. Isso mudou totalmente a nossa maneira de enxergar e de ver resultado, porque com o fornecedor do lado a gente começa a mostrar para ele a dificuldade, a discutir com ele o que precisa ser feito, a negociar com ele diretamente, promoção, a negociar com ele várias coisas e isso tem um ganho absurdo, quer dizer, o fornecedor, ele conhece você. Achei engraçado que a primeira vez que um fornecedor foi lá nos visitar, tem um escritório bonitinho lá, tudo bacaninha, o cara entrou, viu lá, tem 25 pessoas lá no escritório e mais 25 no CD. Ele entrou, viu aquele mundo um dia trabalhando lá, eu falei, nossa, eu achei que fosse você mais três pessoas mexendo no computador, falei, vai pensando que é só assim. Então, quando ele vê isso, ele, agora eu estou entendendo porque você vende bastante, entendeu? Então, ele fica do teu lado e é importante você ter do teu lado, é muito importante, estraga ele para dentro de casa, converse com ele, mostre para ele a dificuldade, mostre com ele que o custo de CPC é gigante, entendeu? Relacionamento é alma do negócio, essa frase eu adoro, essa frase eu gosto dela há muito tempo e no nosso caso, o que eu fiz? A equipe de atendimento ao consumidor, eu mudei o nome para relacionamento e venda, eles ficam diretamente ligados a mim, eu dirijo a operação porque é o seguinte, no meu caso, eu vendo perfume cosmético, é o mesmo SKU que a SACS, a Sephora vende, a Época, enfim, todo mundo vende. Então, assim, eu tenho que ter vários diferenciais, obviamente, mas um deles é importante, o meu atendimento ao consumidor, eu tenho que carregar o cara no colo, nesse caso, a moça, porque a maior parte do meu público é mulher. Então, é um sistema estratégico essa área ficar embaixo de mim porque é a hora que eu consigo sentir onde a gente está pecando, onde a gente está errando, onde a gente está deixando aquele consumidor mudar de clique. Isso que, para a gente, foi muito importante estratégicamente em relação a resultado. E aí, eu trago duas ideias. Uma até, mais ou menos, a outra, eu acho que, como tem bastante varejista aqui, é uma ideia até para o e-commerce Brasil tentar ver se a gente conseguir realmente tocar para frente. Primeiro o seguinte, frete grátis, pelo amor de Deus, cara, quem inventou essa promoção do frete grátis e botou ela dentro da loja como 100%, eu quero matar esse cara, porque é impossível, o custo de entrega está aumentando cada vez mais. Quem trabalha o Correio sabe disso, os carteiros estão sendo assaltados, gente. O caminhão do Correio, a entrega na central de Benfica, no Rio de Janeiro, que era de quatro dias, leva dez dias, porque ninguém ficar fora da central deve fazer assim, esperando o caminhão sair, sai o caminhão, pá, para o caminhão e rouba tudo. Então, não dá para sustentar o frete grátis. Eu estou falando aqui, não é brincando, mas é sério. Não vamos cartelizar, não sei se o termo é esse, o e-commerce, mas a gente precisa fazer alguma coisa, não dá para ficar brincando com o frete grátis sempre, 100%, entendeu? A outra, acho que é mais até importante que o frete grátis, quem sabe aqui, o boleto, o boleto foi sem querer usado pelo e-commerce, o correto do e-commerce é usar o débito online, cartão tudo bem, faz parte. Mas ninguém investe nisso, os bancos não ajudam. Lembra com o cartão de crédito, lá no início, quando começou o trabalho com o cartão de crédito, as visas da vida, o mais que até fizeram um trabalho de conscientização e tal, o débito online, ele é muito melhor que o boleto, que o boleto, a conversão é, o cara entra, não sei o que o cara faz, o cara entra na loja, preenche os dados, bota o cartão, o produto do carrinho, finaliza a compra, gera o boleto, não paga. o custo disso, é absurdo, é absurdo. Então assim, o débito online, isso é sério gente, eu queria muito poder, sentar com os Itaús da vida, HCBC da vida, enfim, os bancos da vida, o pessoal ligado, a e-commerce, para a gente poder começar a ver como é que a gente pode fazer isso. Eu lembro lá atrás, quando ainda era submarino, as primeiras lojas, eles chegaram a fazer uma campanha na televisão sobre segurança na internet com cartão de crédito e foi patrocinado pela Visa, se não me engano, mas tem uns 10 anos atrás disso. Por que a gente não pode pensar nisso hoje? A gente está muito mais maduro, o débito online é o meio de pagamento mais, nós, varejistas, mais rápido, de cair na conta, mais rápido, de aprovar e de entregar rápido para o cliente, entendeu? Temos problema de segurança, sim, o cara vai ter que botar a senha dele, ok, mas ele já faz isso, ele já faz isso no banco dele. A foto está acabando já, então, eu não sou consultor, mas eu gosto de 3C, 1P, 5PQP, então eu trouxe algumas palavrinhas assim que eu acho importante, eu tomo como, um foco do meu trabalho junto com a minha equipe. Primeiro o seguinte, consciência. não façam nada na loja de vocês sem estar consciente de estar fazendo, até consciente assim, vou errar, eu sei que eu vou errar, eu sei que eu não sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu vou errar, mas tenha consciência disso. Eu brincava falando em uma empresa, o pessoal ali vai dar risada, a gente não pode fazer nada sem o porquê definido, realmente é verdade, gente, não dá para se dar um passo no e-commerce sem o porquê definido, e o porquê é, por que eu vou fazer isso, o que eu espero que isso aconteça, não sei o que eu espero, ok, mas você sabe que não vai esperar nada, então se quebrar, você não tem problema nenhum, então faça tudo com consciência. Segundo C, capacitação, invista na capacitação sua própria, haja visto aqui o evento, quarto ano desse evento e está cheio, mas na capacitação da tua equipe, inclusive do cara que empacota, a gente tem que ensinar o cara a passar o plástico bolha no produto, porque no meu caso, se ele passa o plástico bolha e não coloca uma fita na tampa do shampoo, aquela porcaria vai vazar, isso é custo, isso queima a tua lucratividade, então invista em capacitação, isso é muito importante, como falei, o mercado não tem ainda, não deu tempo de formar o pessoal, a gente forma o pessoal trabalhando, eu contato gente lá na empresa que eu sei que o cara não tem experiência em e-commerce, eu tenho o custo interno de treinar ele dentro de casa, então invista nisso, isso é muito importante. Coragem, gente, aqui o e-commerce se separa os meninos e meninas dos homens e mulheres, tem que ter coragem, acho que se eu perguntasse para o Jack Londo agora se ele abrir um e-commerce, acho que ele diria não, o mais empreendedor que ele seja, mas cara, tem que ter coragem, tem que dar a cara a tapa, você está com a sua loja aberta 24 horas por dia, você sofre horrores, você passa o dia inteiro preocupado com o número, mas gente, é um tesão, quem está no varejo aqui sabe disso, eu costumo brincar que na internet, no e-commerce, você tem que ter uma autoestima bem resolvida, porque você vai errar um monte para acertar, se você errar 10 vezes e achar que, puta, não sirvo para isso, você vai desistir rápido. E por último, gente, perseverança, não tem gente, quem tem um ano de loja, mais de 5, menos de um ano, enfim, só vai dar resultado lá no bottom line, na sua lucratividade ficar no azul, se você perseverar, se você manter firme, se você testar, errar, testar de novo, mudar o foco, mudar a direção, não tem jeito, quem aqui está pensando, vou abrir minha loja online para conseguir ganhar dinheiro, vai morrer, não tem jeito, não tem jeito. É isso, pessoal, espero que tenha gostado. Obrigado. 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 Obrigado.